Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom Oi, oi, tô aqui em casa No estúdio que a gente montou Olha, aqui tudo Pra fotografar os óculos da Chili Beans Esse é um deles Inclusive foi o meu queridinho Sorry, mas Tô louca pra mostrar os outros E pra saber qual foi o queridinho de vocês também Aí o meu chefe falou Paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Nem ó, nem ó A mãe tá dividida Entra a ousa de love Nem ó, nem ó A mãe tá dividida Entra a ousa de love Nem ó, nem ó A mãe tá dividida Cê gasta o seu batom de cereja Não tem ó, nem ó A mãe tá dividida Cê gasta o seu batom de cereja Cê gasta o seu batom de cereja Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau